Vamos lá! Deixe que eu chore sozinho Há tantos espinhos Que a vida me fez Já comprei passagem Para ir embora Só me desce agora Deitar-te a mão Se já me trocassem Por um outro alguém Já não me convém ficar aqui Mas não Pego comigo Deixe amor despeito Solidão despeito E cruel dos meus Bateando as mãos Bate nem chorando Pode deixar que eu Vou no braço de outro tom Pode chamar de praia Que eu acrescorei Sou com Deus Que não quero verdade Se o branco Que tem mais difícil Faz muito pra mim Faça Tua vontade Que eu acrescorei Que eu acrescorei Que eu acrescorei Não vai chorar pra ver Deixe que eu chore sozinho Há tantos espinhos Que a vida me fez Que eu acrescorei Quem quer que eu acrescorei Tu me tens Veja conforme Los hago E eu vi um avião subir No espaço subir Não vai chorar também Deixe que eu chorar sozinho A todos esses dias que a vida tem E eu vi um avião